Bom dia, Sidney Marinho, amigos ligados aqui na TV Litoral News, nossos telespectadores. Sidney, uma manhã de muito sol aqui em Cabo Frio, meu termômetro neste momento marca 30 graus Celsius aqui no centro da cidade, como os nossos telespectadores da TV Litoral News podem ver. Estou bem aqui na frente da Câmara Municipal de Cabo Frio, a Câmara dos Vereadores, onde ontem aconteceu a primeira sessão destes 17 vereadores para este mandato de 4 anos agora aqui em Cabo Frio. E antes dessa sessão, o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, veio até a Câmara, ele já tinha dito isso na sua posse, aqui mesmo na Câmara de Vereadores, queria, no dia da primeira sessão, se reunir com os vereadores para tratar de alguns assuntos, também aproximar a relação com o Legislativo nessa relação Executivo e Legislativo. E aconteceu um café da manhã no gabinete da presidência, aqui o presidente Miguel Alencar, e depois todos foram para o plenário onde aconteceu a primeira sessão com os 17 vereadores do município de Cabo Frio. Não foram 17 porque o vereador Oseias acabou não estando presente ontem aqui na Câmara Municipal de Cabo Frio e, por algumas razões, ele não conseguiu estar presente nesta primeira sessão. Todos os outros 16 vereadores estiveram presentes aqui na Câmara de Cabo Frio e o presidente Miguel Alencar, o vereador Miguel Alencar, disponibilizou a bancada para que o prefeito José Bonifácio pudesse dar suas palavras, pudesse pronunciar algumas palavras aos vereadores. E o José Bonifácio utilizou esse espaço para falar sobre duas medidas. A primeira sobre o ginásio Vivaldo Barreto, que, segundo o José Bonifácio, já vai poder ser utilizado, com exceção da parte da noite. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Cabo Frio. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, A minha presença é para saudar e desejar, nesse início da nova legislatura, um trabalho profícuo desta Casa para todo o nosso município de Cabo Frio. Reafirmar o que disse na posse da nossa obrigação e também desejo de manter uma relação harmônica, independente, não poderia ser diferente entre os poderes, mas tudo com o alto objetivo de levar o nosso município para um futuro mais seguro para as nossas crianças, para os nossos idosos, para os nossos jovens. Ontem, o nosso secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Flávio Rosa, com uma equipe até de voluntários do próprio bairro Jardim Esperança, ocuparam aquele espaço novamente para o poder público. E ali se iniciou um trabalho de limpeza, de preparação, e onde existem hoje duas salas completamente abandonadas, sem janelas que foram arrombadas, arrancadas, sem portas, esses apetrechos serão recolocados, possivelmente, ainda essa semana, e ali iremos instalar a subsecretaria de esporte do município de Cabo Frio. Rapidinho, muito, muito, muito em pouco tempo, nós vamos ver ali o dia inteiro. Eu até antecipo, à noite, por enquanto, não, porque ali não tem energia elétrica. Os senhores sabem que nós vamos ter que entrar numa negociação com a Enel. A Prefeitura deve à Enel mais de 30 milhões, se é essa cifra verdadeira. Nós pretendemos pagar agora, em janeiro, já determinei a todos os secretários, cada secretaria, cada posto de saúde, cada escola, cada prédio público, o titular será responsável pelo acompanhamento do consumo dessas unidades. E aí começaremos a pagar agora, em janeiro, o que foi conta consumida no mês de dezembro. Vamos apenas separar aquelas que, pelo volume alto, aparentemente não justificaria um consumo de água excessivo ou um consumo de quilowatt-hora excessivo. No mais, vamos buscar o caminho à normalização. Digo isso porque ainda não poderemos, dentro de poucos dias, com o pleno funcionamento do Vivaldo Barreto, estar funcionando à noite. O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, também utilizou aqui o seu discurso na Câmara Municipal dos Vereadores de Cabo Frio para solicitar aos vereadores a aprovação de um fundo financeiro em base a uma medida aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ou seja, pelos deputados estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Este fundo será destinado para quitar os restos e pagar também os municipais e as prefeituras dos municípios podem ser autorizadas a instituir um fundo contábil ou até mesmo financeiro para fazer frente à liquidação dos restos a pagar municipais que são oriundos de ações próprias ou da não transferência de recursos voluntários do governo do Estado. Esse fundo contaria com os seguintes recursos, até 30% da dívida ativa proveniente de impostos de competência municipal, outros 30%, até 30% do repasse obrigatório da dívida ativa de impostos estaduais e outras receitas a serem regulamentadas por cada município. Vamos ouvir o que disse o prefeito de Cabo Frio sobre esse assunto. Estou aguardando na nossa secretária de Fazenda me mandar a informação do que foi o primeiro dia de arrecadação. Nós estamos intensificando e vamos intensificar a arrecadação própria. Nós não podemos mais viver da dependência dos royalties. Então, senhores vereadores e senhoras vereadoras, também, além de ter encaminhado o ofício comunicando, informando o nome do vereador David de Souza como meu líder no governo, eu encaminhei uma mensagem da maior importância para essa cidade, que é a criação de um fundo com base na emenda constitucional do Estado do Rio, elaborada pelo presidente da LERJ, deputado André Siciliano, essa emenda nos permite, e aí encaminhei a esta Casa Legislativa, com pedido de apreciação, com urgência, para que nós possamos constituir o nosso fundo. Que fundo é esse? Basicamente, o percentual de 30% de toda a receita da dívida ativa irá para esse fundo. Com que finalidade? Finalidade de cumprirmos os nossos compromissos com os pagamentos do precatórios. Este mês de janeiro, há uma previsão de arresto de 20 milhões de reais do ICMS do município. Por conta disso, tenho na quinta-feira uma audiência com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que ele nos dê um momento para respirar, que não aconteça agora em janeiro, esse arresto. E com a aprovação, que eu não tenho dúvida que os senhores irão muito rapidamente decidir, da Constituição oficial deste fundo, começaremos a ter um recurso obrigatoriamente reservado para que possamos ir cumprindo com o pagamento dos precatórios que ao longo do tempo veio se acumulando do município e acabou acarretando essa imprevisibilidade da receita a cada mês, principalmente no que diz respeito ao ICMS. O vereador Davi Souza, que como o Zé Bonifácio já deixou bem claro, é o líder do governo aqui na parte legislativa, ou seja, na Câmara Municipal de Cabo Frio, foi o único vereador que utilizou a palavra e ele agradeceu, mostrou a satisfação pela missão que recebeu do Zé Bonifácio de ser o líder do governo municipal de Cabo Frio aqui na Câmara Legislativa. A próxima sessão, Sidney, ficou marcada para a próxima terça-feira na semana que vem, mas os vereadores continuam os seus trabalhos nos seus gabinetes. Hoje, eu estive durante a parte da manhã rodando aqui pelo centro, também em frente à Câmara Municipal de Cabo Frio. Vários vereadores chegaram, como o Alexandre da Colônia passou por aqui. O próprio vereador Davi Souza também está aqui na Câmara Municipal, como tantos outros dos 17 vereadores que compõem a Câmara Municipal de Cabo Frio para os próximos quatro anos aqui no nosso município. Sidney. Música Sidney Marinho